E aí Vou aproveitar Cara, olha essa água Fisca lina Muito bacana com esse sábado A preocupação, né? Olha, olha, olha é um riozinho pessoal vem das folhagens aí a água fica assim é das folhas porque é muita massa atlântica graças a Deus por isso então muitas folhas que caem e começam a ficar dessa forma é cristalina essa água Ei gente, seja bem-vindo Sal Praiana Oi da Praiana São Maurício A mãe se dá na filhinha surfar, bora surfar bora surfar olha lá é isso aí olha um chuvando outro jogando essa isso é bom viu? uns surfam outros é bacana outro outro já já faz levantamento de copo olha lá levantamento de copo outro se banhando é assim é assim isso que é o importante dessa vez essa vez é isso é isso é isso é verdade aqui se quiser fazer um passeio tem decisão de ir olha lá olha lá olha lá olha lá e aí O sal está bonito O sal, o sal, o sal Você viu que legal ali Os passeios É, olha lá pessoal Saindo para Para passear de jet ski Está vendo? Não sei quanto que é o passeio Eu não sei o valor Mas é que o passeio deve É o passeio mais Olha E os jet ski são São bonitos, bacanas Gostou? Caramba Não é? Agora vamos para Itacaré Não é Itacaré É Itaguaré Itacaré está longe Nossa, é longe Gente Meu Deus É uma viagem Para falar para vocês Mas Vale a pena Conhecer tanto o Nordeste Como o nosso lindo litoral Lúcia O sol maravilhoso Aqui no litoral De São Paulo Agora partiu Itaguaré É do outro lado Só que você tem que sair Na rodovia E percorrer uns 2km Para adotrar Itacuaré Isso é verdade Partiu, partiu Aqui é o vermelho Maravilhosa Maravilhosa E é bonita É ela E pessoal Aqui aluga Está vendo Aluga os jets Ali O pessoal Dá um Um passeio Bacana Que lindo Gente É uma foto Que Deus quiser Nesse lindo lugar Aqui Vamos agora Partiu Para Itaguaré Beijo Gente Até o próximo Deus quiser Vimos dentro Maravilhoso Bom dia Minha água Está maravilhosa Vamos mergulhar Bora Senhoras Vamos Vou lá Vou lá Vamos saber Como que é Dá um rômezinho Vou dar um rômez De que sim Muito bacana Muito logo Vou pegar Rômez Rômez A única praia, o Barujá, está que você pode entrar com o seu carro na areia, chama-se o Perequê. E aquele carro ali me veio entrar de lá. O Perequê, gente, é a única praia que você tem acesso com o seu carro na areia, tá? É. E é uma praia também maravilhosa, pra despescavistas. Barujá também vale muito a pena, 27 praias. Vem aqui, gente, fica com Deus até o próximo, se Deus quiser. Litoral Paulista. Fui. Isso daí, gente. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Até o próximo, se Deus quiser. Com essa linda praia. Cara, e a água aqui, hein? Cristalina e o sol maravilhoso. Hoje foi um dia perfeito. Praia bonita, lugar lindo, muito tranquilo. Bem no cantão, Manta Atlântica. Um mar lindo desse cantão.